Fala, galera do canal da ACM e da Dama do Gesso. Eu tô aqui recebendo no canal da ACM a Helena Rodrigues, a Dama do Gesso. Quem é da galera do Steel Frame, do Constituição Aseco? Meu nome é Danilo Lopes, eu sou engenheiro, sou especialista em revestimentos em ACM, para comunicação visual, edificações, enfim. E, galera do canal da ACM, quem que é a Helena Rodrigues, Helena Rodrigues? Quem é a Helena Rodrigues? Eu conheço a Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Tô no mercado da Constituição Aseco já há mais de 12 anos, pois é, sou novinho, mas tô aqui. Você começou com 3 anos de idade? Ai, tipo isso, não vou falar a idade. Não ligo não, gente, mas comecei cedo, tá? Comecei com 17 anos. No chicote dos pais, né? Tem pai que bota no chicote. E você é arquiteta? E eu sou arquiteta. Trabalhei e estudei a vida toda. Mas conta pra mim, Danilo, o que a gente vai fazer aqui hoje? Estamos no especial, qual que é o tema de hoje? O tema de hoje, a gente vai falar sobre... Cara, você tem concorrente? Será que você tem mesmo? É sobre isso que a gente tá trazendo no vídeo de hoje. Você acha que o mercado da ACM já tá lotado, né? Mercado de steel framing também. E você acha que o steel framing, tipo, você tem que jogar seu preço lá embaixo pra conseguir fechar algum projeto. Conta aí pra gente nos comentários um pouco da sua vivência em relação a isso. Bom, mas a gente quis trazer esse tema porque também no nosso bate-papo aqui, fora das câmeras, a gente percebeu que isso é um problema muito comum de ambos os mercados. Eu acredito que, na verdade, todos os mercados que envolvem prestação de serviço majoritariamente. Helena e eu temos um pensamento bastante parecido em relação a isso, né, Helena? Exatamente. O que que acontece? Eu vejo muitas pessoas falando, Helena, concorrente tá muito difícil, a galera joga o preço lá embaixo. Cara, tem muito profissional, existe o frame drywall, então, nossa, como é que eu vou entrar nisso? Como é que eu vou me diferenciar? Como é que eu vou me diferenciar? Engraçado que o Danilo falou a mesma coisa, né? Porra, Helena, a galera do SM vive reclamando de concorrência. E aí, gente, entrou num mesmo consenso. O que que acontece? Você sabe que o Brasil é o quinto maior país do mundo? Cara, tem muita gente. Então, parte do ponto que, se você, que trabalha com construção a seco, fosse pegar todas as possíveis obras de construção a seco ali no seu bairro ou na sua cidade, caso você mora numa cidade pequena, cara, você vai ter mais trabalho do que tempo de vida. É verdade. Acredito que no SM, exatamente a mesma coisa. Não, e tem outra coisa, né, Danilo, que a gente tava conversando. Não são só as obras de construção a seco que já tem, são as obras no geral. Exato. Eu falo o tempo todo pros meus alunos, pros meus inscritos, pra galera da minha lista VIP do WhatsApp, que até o Danilo tem também, tá? Então, o que que... Descritivo aqui embaixo. Descritivo aqui embaixo. Então, o que que acontece? Eu falo o tempo todo. O mercado da construção é muito grande. Sim. E toda obra é negócio. Se você falar, ah, Helena, mas tem uma obra lá que não tá estilo frame. Sabe quantas obras de estilo frame mesmo caíram pra mim? Menos de 90%. Menos, gente. Pô, eu acho que nem 95% das obras que eu já fiz chegaram de estilo frame no meu colo. E como que você conseguiu pegar, então? Conversão. Eu peguei uma obra que o cliente queria fazer e convenci ele a fazer estilo frame. Mesma coisa que você vai fazer com fachada. Resumindo, a Helena tirou a bunda da cadeira e foi atrás de resolver o problema do cliente dela. Ela não esperou vir o cliente com o problema. Helena, você pode me ajudar? A Helena fez o contrário. Ela foi no cliente e falou, como que eu posso te ajudar? Exatamente. Ou estou errada? Certíssimo. E a mesma coisa vai ser com fachada, né? Você deve estar se pensando, mas não tem fachada na minha região. É um bairro mais simples. Ou é um bairro residencial. Não vou conseguir vender. Mas quantas vezes você pegou e foi num cliente e mostrou todas as vantagens que o ACM pode apresentar pra fachada dele. Independente se é comercial, residencial, industrial. Cara, existe uma lei no marketing de vendas em geral que pra cada um cliente que te procura, existem outros 20 clientes que tem um problema que você pode solucionar, mas cara, ele procrastina. Aí ele fala, no caso da fachada, ele fala assim, cara, ano que vem eu reformo a minha fachada, não vou fazer isso agora não, porque eu tenho outras prioridades. E no caso da Helena, ela pode até me corrigir se eu estiver errado. Cara, ninguém acorda de manhã falando, cara, vou fazer uma obra de steel frame. Ou, olha, vou fazer a minha casa, vou usar o steel frame ou a construção a seco. Depois eu quero até que você explique um pouco melhor pra galera do canal do ACM. Você vê que a gente já falou isso no vídeo anterior. Então você volta lá no vídeo anterior. Porque eu tô falando de construção a seco, steel frame. Pra galera do ACM, eu tô falando, nós estamos falando grego. Mas aí você volta no vídeo anterior, a Helena deu lá uma explicadinha sobre essas definições. Mas enfim, no caso da construção a seco, É muito mais óbvio você imaginar a construção de uma casa da forma tradicional. E você profissional da construção a seco que tem que mostrar pro seu cliente essas novas possibilidades de construção. Não, exatamente. E o que que acontece? Até eu brinco, né? Ninguém acorda pensando no steel frame, mas graças aos irmãos à obra, muita gente já tá curtindo construção a seco, o drive steel frame, eu adorei, né? Aqueles homens lá, eu ajudo pra você. É eles lá no céu e a Helena aqui na terra, porque... Irmãos à obra... Graças a Deus. Enfim, é que a Helena, rapaz, ela tem que ter a cabo em casa. Então Irmãos à obra, pra quem não sabe, é um programa que tem, acho que não tem no GNP, não, não é no GNP. É, Home and Health. Discover Home and Health, onde são dois irmãos que eles fazem... Bonitões. Casas americanas. E nos Estados Unidos a construção a seco é muito mais popularizada. Muito mais popularizada. E o que que acontece? Você, igual os Irmãos à obra estão ajudando o mercado, mas você tem que ajudar também. Você tem que ir atrás do cliente e sugere que ele reforme a fachada. Você tem que ir atrás do cliente e sugere que ele faça obras de steel frame. Você tá passando na frente de uma obra, independente do projeto, o que que tá especificado. Vai lá e vende o seu peixe. Eu acho que isso é o mais importante. E tem uma coisa, para de falar que o mercado tá cheio, que tá lotado. Não tem. O mercado é grande, o Brasil é muito grande. Tem obra no Brasil inteiro. Teve crise da construção civil. Teve. Mas independente disso... Mas teve muita gente ganhando muito dinheiro com a crise. Teve, mas por quê? E isso eu vi, eu vou dar a dica pra você. Enquanto tinha muita gente reclamando que não tinha obra nova no mercado, tinha muita gente ganhando obra fazendo o que? Reforma. O cara que não ia comprar a loja nova dele, o cara que não ia construir a casa dele, o que que ele fez? Ele pegou os espaços que ele tinha e ele reformava. Isso foi como movimentou a economia da construção civil pra muitas pessoas. Inclusive, havia margem pra várias outras entarem nesse mercado. E acaba que na comunicação visual, você tocando nesse assunto, acho que é até bom te levar isso em consideração. No mundo da construção civil, o termo reforma, ele é bastante comum, né? Então, reforma é sempre uma alternativa pra quando você não tem dinheiro pra construir do zero. E na comunicação visual, é muito comum a gente pensar, cara, fechou o ciclo de vida útil de uma fachada, arranca tudo, ele faz tudo de novo. E cara, nem sempre é assim. E existe um mercado de reforma de fachadas que, cara, tá faltando profissional. Então, também, se você tem um braço na sua empresa, ao qual você pode se especializar. Cara, beleza, meu cliente tem lá uma fachada, como é que eu posso reformar a fachada dele, dar uma solução, uma nova opção pra ele, mais barato do que fazer tudo do zero, e ele vai ficar muito feliz. Então, fica ligado em relação a isso. Não, Eva, é até um complemento. Tem muito prédio velho. O cara vai derrubar a fachada toda? Sim, né? Absurdo. Não tem como. Então, muitas vezes, eles fazem essa repaginação, e aí eu falo até que onde que brinca o Steel Frame com a CM, né? Fazer fachada em Steel Frame é muito simples, é muito rápido, tá? Não vou falar que é fácil, porque se fosse fácil, tava todo mundo fazendo. Eu falo que é simples, né? E o pessoal até brinca com isso. É muito simples e intuitivo. Então, é um supermercado, e o que que eu digo sempre, né? Tem como você agregar os dois serviços e trabalhar eles em conjunto. E, cara, a CM e construção a seco tem tudo a ver. Da mesma forma que a construção a seco veio pra facilitar a construção, a reforma e tudo mais, a CM também veio pra facilitar muito o retrofit que a gente fala, a reforma de fachada. Então, você vai um prédio velho num prédio novo. Acredito que é um mercado também que a construção a seco atende bem, né? Atende, atende. Essa parte de reformulação, retrofit é muito boa. E o que que eu brinco com eles? Porque quando você vai fazer retrofit, você tem muita demolição, né? Sim. Aí você vai demolir pra reconstruir com aquele volume todo de novo. Quanto tempo que você gasta fazendo isso? Não tem sentido. E quando você faz essa reforma, né? Que a construção a seco tem materiais leves. Quando você faz essa reforma com os materiais leves, você tem menos frete, você tem menos entulho, você tem menos mão de obra, você tem menos transporte horizontal, menos transporte vertical, é menos tudo. Automaticamente, é até menos custo. Todo mundo acha que é mais caro. Mas não é mais caro. O problema é até que as pessoas não sabem calcular. E eu vou deixar até o gostinho pros próximos vídeos. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre precificação. Todo mundo tem essa curiosidade, né? Claro. E, cara, eu não sei como que se precifica uma construção em streamframe e acho que você tá tão curioso como eu pra saber. E galera da construção a seco, fica ligado que você também vai receber com umas dicas de como precificar uma fachada em streamframe. Que é um excelente mercado pra você entrar, tá? Eu vou te falar que é bem melhor que placa cementícia. Você conhece placa cementícia? Conheço. É terrível. Fazendo uma analogia aqui, a gente pode pensar construção tradicional, tijola e cimento, versus construção a seco, talvez a gente poderia comparar com pintar a parede de vermelho ou colocar um painel de acende vermelho. Será que é uma analogia similar? Pode ser. Pode ser, não? Pode ser. Em relação à otimização de material, de tempo, Pode ser, com certeza. De beleza, Durabilidade, Durabilidade, Márdenção. Existe uma relação muito próxima de clientes que estão aptos ou propícios a fazer suas construções, utilizando construção a seco, utilizarem também sistemas de revestimento em ACM como finalização da fachada. Tem tudo a ver. Não é à toa que a gente tá junto aqui. Então acompanha a gente nesse especial. Se você não tá inscrito, se inscreve agora nas duas listas do WhatsApp. Tanto eu quanto o Danilo, a gente gera conteúdo direto pra galera, tá certo? Vai pra lista Dama e vai pra lista do canal da ACM. E a gente se espera no próximo vídeo. Abraço, galera. Até mais. E aí E aí Obrigado.